Primeiro gol do Atlético, a boa jogada é de Euler e o gol de Reinaldo, Atlético 1, Grêmio 0. No segundo tempo, Ranieri batendo falta, empatou o jogo para o Grêmio, 1 a 1. Careca fez sua estreia no Atlético Mineiro, cruzou da esquerda depois de um bom lance. E Euler definiu o placar, Atlético Mineiro 2, Grêmio 1.